Criança me ligando no sinal, sinto que não posso fazer nada Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, carro de ouro, bate no touro O touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo Acabou-se o mundo, acabou-se o mundo Acabou-se o mundo, o mundo acabou, acabou-se o mundo Acabou-se o mundo, acabou-se o mundo Acabou-se o mundo, o mundo acabou, acabou-se o mundo